Obrigado, presidente e deputado Gilberto Nascimento. Eu hoje gostaria aqui de fazer uma análise sobre o problema que preocupa, sem dúvida, a população brasileira, o surto da zika, da dengue e da chikungunha. E, consequentemente, os casos de microcefalia que têm aparecido em todo o país, mas, de uma forma mais presente e mais forte, isso tem acontecido na região Nordeste e, infelizmente, com o maior número de casos no estado de Pernambuco. Quando a gente faz um comparativo dos números e de onde há uma maior incidência dos casos de microcefalia, a gente percebe que Pernambuco lidera hoje os casos com 1.236 casos, depois a gente tem a Paraíba com 569, seguido pela Bahia com 450. A coincidência desses números, e aí é o grande fator de preocupação que tenho, como pernambucano, como morador da cidade do Recife, é o fato do Recife não só liderar os casos de microcefalia, ele lidera os casos de microcefalia porque também o estado de Pernambuco e a região metropolitana do Recife são das regiões brasileiras as que têm o menor índice de coleta de esgoto, de saneamento básico. Não há as condições sanitárias para que a população possa se proteger contra o mosquito Aedes aegypti. Não é por acaso que a região Nordeste, que Pernambuco, que Paraíba, tem o maior número de casos. Quando a gente compara a cobertura de esgoto nessa região, a gente percebe que em Pernambuco apenas 19,6% das residências têm coleta de esgoto. Quando a gente vai para Paraíba, a gente percebe que esse número é de 25,32%. Em uma outra mão, nós vamos para o estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil, com maior população. Lá há um índice de coleta de esgoto maior do que 87%. E aí, quando nós vamos ver os números e os casos e as suspeitas de microcefalia, elas são apenas 17, numa população de mais de 40 milhões de habitantes. É evidente, é evidente a conexão entre o saneamento básico e entre a infraestrutura. Por favor. Ok. Voltando, deputado Daniel. Vossa Excelência, tem mais um minuto para concluir o pronunciamento, tendo em vista o problema técnico. É evidente que há uma conexão e que essas não são meras coincidências. Os estados do Brasil que têm alto índice de saneamento básico, que têm coleta de esgoto, que têm condições sanitárias e adequadas para a população, eles não estão vivendo o surto dessas doenças como estamos vivendo nós, em Pernambuco, na Paraíba, na Bahia, nos estados que historicamente foram negligentes com esta situação. Há três anos a cidade do Recife tinha um índice muito parecido com o atual. Nós continuamos com mais de 70% da cidade do Recife sem coleta de esgoto. Uma gestão que agora termina no seu quarto ano de governo, que não avança absolutamente nada nesse sentido. E agora ainda há coragem dos gestores do meu estado de ocuparem a verba publicitária para irem aos meios de comunicação e pedirem... Deputado, vamos concluir, por favor. Nós temos uma série de deputados inscritos e o presidente logo estará no plenário. Eu vou concluir, presidente, mas foi completamente prejudicado pelo áudio por duas vezes. Eu concordo, eu concordo, mas dei novamente um minuto a você, mas conclua, por favor. Vamos concluir. É evidente que nós não podemos aceitar isso. Não cabe você ter uma negligência histórica, as gestões não cuidam do assunto. Nós temos uma das menores taxas de saneamento básico do Brasil, um surto agora de microcefalia no estado e ainda há a coragem dos gestores em fazer propaganda e publicidade como se estivessem cuidando do assunto. Se quiserem cuidar do assunto, vão fazer saneamento básico, vão cuidar das condições sanitárias das áreas carentes de Pernambuco e da cidade do Recife, para que aí sim nós possamos enfrentar, em definitivo, esse problema que aflige a população da região.